23 de novembro de 2022. Obrigado, prefeito Ricardo Nunes. Mais um pedido da gente, mais um pedido atendido. Vamos vir aqui o quê? Aqui no PS Augusto Gomes de Matos vai se transformar numa UPA 3. 24 horas, com aproximadamente aí 10 mil atendimentos. É um mini hospital. Só que tem um porém, Camilo. Aqui ele vai ser atendido somente até o dia 30, porque ele vai começar... O antigo até o dia 30 de novembro. Porque vai ser atendido no Ama Vila Moraes. Vila Moraes. Vamos lá. Quais os bairros que vai pegar, Serginho? É, a gente pega todos os bairros da região, né? Jardim Clímax, Jardim Maristela, Vila Livieiro, Jardim São Savelho, Vila das Mocês, Brasilina, Moraes. Ou seja, mais de 30... Sim, toda a região. Mais de subdistritos, mais de 30. Isso é favorecer a comunidade, é trazer saúde, porque São Paulo é a capital da vacina. Prefeito Ricardo Nunes, secretário da Saúde de São Paulo. Nosso querido Edson Aparecido, que foi secretário nosso eterno. A diferença da gente para os outros é que a gente é de verdade.